VAMO QUE VAMO PARA MAIS UM VÍDEO GALERA É DEIXE AQUELE LIKE MAROTO E depois a gente vai filmar o Nargas No parque às 7 horas da manhã Frio para caramba Tava um frio Saí do computer né meu Saí de casa meu Comi um computer pra Nargas VAMO PARA VILINHA VAMO PARA VILINHA VILINHA DA TRETA MANO VAMO PARA VILINHA DA TRETA MANO VAMO PARA MINHA CASA VAMO PARA O QUARTEIRÃO VAMO PARA O QUARTEIRÃO DA DIREITA O QUARTEIRÃO ISOLADO O último É por isso mesmo que eu quero cair lá Eu sou o cara que quer cair com todo mundo Quero meter bala Mas eu não sei qual é a direita e esquerda O que é seu cego O problema é seu cara Porque é até cego sabe o que é direita e esquerda É verdade Olha meu Tô aqui no quartinho da empregada Não tem nada nesta porra Empregada Tô dentro daquela casa da esquina grandona Fps tá caindo pra carolho Eu não ligo Eu não ligo Não me importo AI AR vem em mim Tem um cara aqui tá ligado meu Tem? Tem um AR aqui ó Tem um AR aqui ó Pega pra pegar o carro mano No quarto ali ó Naquele ali da frente Pegue o carro meu Pegue o carro Pega, cadê, cadê Quem tá atirando round? Não sou eu Que cair dessa merda Na moral Tô na casa grandona aqui Olha eu de cara aqui meu Onde é meu time quando eu preciso eles Você sabe o que eu digo? Eu tenho uma coisa pra você meu Tata faca Meu não tento falar inglês na moral Tô cara do nosso lado aqui hein velho Cadê a AR que tu falou? Aí porra cê é cego? Tá no teu pé viado Pô tem mochila militar aqui na casa ó tio Mandeira em mim Manda esse gringo calar a boca dele filha de uma puta Frio Mas tava um frio Você morreu? Não Tô todo mundo vivo Oi Ô alguém pode vir aqui pra casa aqui ó Eu aqui Mano a gente tá se equipando Cê pode dar licença Eu sei mas é que aqui tem coisa velho Cê pode dar licença Vocês tem mochila militar? Tem Sim Capacete? Sim Pra cacete Eu não tenho mochila não mais Aqui tem Aqui tem Onde? Nesse quarto aqui ó Não Ali fora na mesa ali acho se eu não me engano Ah tá Se eu não me engano Ah não tá não meu Então não tem meu Então não tem Ah mas depois eu acho velho Então não tem É de menos mochila Meu aqui tem onde eu tô Tá bom cara a gente já ouviu Tá bom Onde cês tão? Cara chato pra caralho Oi over Oi 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 Tira uma foto comigo Nossa snob Tá ligado? Eu tô prestando atenção no jogo irmão Opa É meu Prestando prestando no jogo Eita porra Eita porra Quem tá no carro? É o Agostinho Carrara Agostinho Carreta Agostinho Carreta Peraí 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 Eu vou entrar em você Nossa que delícia Nossa hein meu Eu vou pra casa de dois andares aqui mano Graçado hein Vocês andam muito lento aí Vocês ficam brincando Eu já vi aí velho Vamos vazar Ah é Só tá cheio de arma só É Pra mim não adianta nada velho Já vi Todas as portas fechadas Ah é Nossa Granada Não Você não tá na mesma casa Não mesmo Tô na de dois andares Não é uma casa nem mil Ó outro carro aí ó Ah não é você Porra carai Já mataram os caras aqui? Quer me matar do coração meu? Você quer? Você quer? Você quer? Você fala Meu braço tá coçando Meu braço tá coçando Foda-se Meu Deus Porra Meu Deus Então Rebelde Rebelde Eita Quem tá com Que mais amor no coração Quem tá com granada? Quem tá fazendo esse barulheira do cacete Chamar atenção? Ó o cara ali ó o cara ali ó Foi eu meu Foi eu porra Ai caralho Quase Nossa Caralho da onde tá vindo tanto tiro velho Não é você não velho Eu perguntei Não não sou eu Eu passei na tua frente Caralho viado É matar o cara Não era ele mesmo Não não ia né Mano Mano como eu Tira uma foto comigo Vai tomar no cu e mata o cara velho Nossa que babaca mano Na moral Vou até fechar a porta disso Ó mano vamos vazar daqui que mano A gente vai morrer de novo velho Ai mano Caralho você se transportou pra outra vida Tem cara naquela moção que a gente tava Na moção que a gente tava Na moção que a gente tava Tão indo pro... Tão ruxando Tá bom Ai 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 Dei dois tiros no maluco Ai Ele tá aqui ó Olha Vamos entrar nesse carro em vazado Essa bosta Porra Que medo caralho Eita caralho Sai caralho Sai caralho O cara tá atirando em mim Porra over Passa na minha frente quando eu tô atirando mano Ele tá atirando da onde esse cara Nossa Tem três negos na mansão lá velho Vem por aqui ó Mano Teus Você não quer pegar o carro em vazado não? Vamo vazar caralho Os cara tão ficando aqui É já tô com o carro lá Vamo vazar nem meu Vou pegar o carro aqui Então a gente tem um carro também aqui Alisson destruiu o nosso carro Alisson destruiu Já era Já era Pelo menos não tinha nada Relaxa São três negos na varanda lá atirando a gente Mas você tem um spark plug né Tem 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 Então vamo se mandar daqui achar outro carro Ai quebra essa porra aí Já tô na esquina aqui velho Também Ah mano vocês tão aí ainda? Não A gente tá quebrando a porra Porra Eu já quebrei um caminho foda pra nós aí mano Mas é porque a gente tava na outra casa Tipo pra gente ir pra outra e é automático É o avião ou é o carro que tá passando? É o avião É o foda-se Nossa Mano mas eu quero esses caras velho Mas eu quero esses caras Ai Tava um frio Tava um frio Não tenho muita munição Isso que é foda velho Tô tenho um shotgun aqui Nossa Mano Da onde tá vindo esse tiro? Tá do outro lado Tô bem exposto né mil Vai avançando Vai avançando vocês aí A gente tá em Presidente Valley Presidente Então vai fechar aqui Presidente Valley É o bagulho é please Antes ele fala Presidente É então Nossa eu li Presidente Presidente Sério eu li Presidente Vai fechar aqui mano Tô em Presidente Valley né mil Nossa eu tô debaixo da punta e mioli Mano quem tá lá em cima sozinho olhando pro nada? Eu Ah tá Já era já Tava meio zen né mil Tava meio zen Ó frio Tava um frio ali né mil Eu não consigo subir essa merda Também não Consegui Tô burro né Acho que o cara foi dar uma volta lá atrás Eu não tô subindo velho Onde cê tá mano Tava um frio Tava um frio Essa casa não tem nada Essa casa tem bastante mais de kit Olha aí Tô achando é nada Sempre tem né mano Agora as vezes Jesus não quer Mano vai fechar aqui A gente tinha que ir ali Alguém precisa de military? Com tudo Não eu preciso de arma Eu preciso de military Eu preciso eu preciso Tá aqui na casinha do lado A casinha azul Mano eu preciso de munição Tenho 49 tiros de AR só Tá bosta meu Foda se eu não tenho AR Mano que isso Quem que tirou aí meu? Os cara tão na ponte Os cara tão na ponte Baixo dela ou em cima? Vai entrar aqui na casa Alisson tem Ó lá do outro lado da ponte Tá vendo? Mano cê não vai matar Olha o cara aqui velho Tô falando que tem cara dentro da casa viado Matei 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 Boa Boa Eles são do outro lado da ponte ó Tão vindo pra cá São 4 negros Eu vou morrer Eu vou morrer também Eu tô sangrando Deixa eu ver se não tem Mano você é bandagem velho Ó na ponte tem cara Na ponte tem cara Tão vindo pra vocês aí ó Tão vindo pra vocês Eu até entrei numa casa Que foda-se Mano se esconde aí Tá ligado? 24 balas só Eles tão atrás da casa Tão atrás da casa Tô vazado aqui Tá ligado amigo? A gente tá preso aqui com os cara Acho um carro aí Eu achei um quadriciclo mano Tem dois? Não Quem que tá longe da gente aqui? Eu Over here Tô passando a casa em casa Na porta na porta Vou tentar matar um Pera aí Vem lá mano Vem lá mano Ah ele tá ali fora velho Eu vi ele pulando Você não consegue atirar neles? Vem lá dentro Tá na janela da frente Mano Teus Fica esperto Eu vi Tão bem na frente velho Guga é você aqui Guga? Sim na outra casa sim Eu Caralho Eles ficaram em mim Tem que correr daqui Meu eu só tenho uma shotgun Eu já falei pra você Meu Ah não eu tenho uma pistola aqui Ah beleza então né meu Eles tão luchando na casa de vocês Eu vi Eu tenho muita bala de shotgun Sério Ajuda aqui Guga Para de lutear mano Os caras tão aqui Aqui uma R Uma R Eu achei uma R Eu vou morrer Eu vou morrer Claro né velho Porra Não tem batagem? Não vai adiantar muito não Onde os caras tão? Vai Tá no segundo andar Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tão subindo aqui Os caras estão tirando em mim Porra Não tô vendo Não bota a cara Olha com a câmera Olha com a câmera cara Não bota a cara Olha com a câmera Se ele subir Você vai ter visto ele Ele não vai ter visto você ainda Eu tô me revivendo Mano vocês não vão dar a volta Pra matar os caras? Vocês vão ficar esperando a gente morrer aqui? Então Caralho Calma Coisa puta Vai 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 Vamos Vamos Caralho Avisa o Manuteus Quando os caras entrarem Viu? Olha o cara aqui Atrás da gente Atrás da gente Morremos Sai daí Sai daí Sai daí que dá tempo Pô Os caras tinham a caclarida em sete Matei um Licaram cheio de mim Licaram cheio de mim Nossa Ta aqui uma granada aqui dentro Véi Puta que pariu Cara aqui comigo Ó o cara lá longe lá Achei que eu nunca vi ele Eu tô olhando aqui a escada véi Não subiu ninguém até agora Aham Eu tô olhando a janela aqui ó Tem um cara bem aqui ó Fala que o cara vai pegar uma loot Fica olhando ai viu Se subir avisa véi Ah mano eu não tenho muita visão ó Porque tem negociando em mim tá ligado? Matei outro aqui Beleza tava vendo ele Mano me ajuda véi Tem o cara aqui ó na minha frente Caralho minha arma não quer atirar véi Matei mais um Boa Nossa eu tinha melado esse cara véi Tem um ai ó na sua esquerda Na sua esquerda Mata Mata Ai caralho você tem 2 tiros Ele tankou os 2 tiros de 12 mano Como assim véi Tô com 20 life mano Tem um cara bem em volta da nossa casa aqui ainda Sério? Ai caralho Deixa eu ver se eu consigo pegar ele por aqui Ó tem no meu loot lá Ah mas você não sai pegando Nossa boa Como não morreu? Eu vou jogar pra assistir ele Ele ficou sangrando Tá no meu loot? Não botou Tava sem bala de AR mano Ó tá no meu loot agora Só tem um cara agora atrás dele Só tem um cara agora atrás dele AHAHAHA 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 Oh Overman Overman How could you? AHAHAHA Tinha uma bala de AR só Vamo tentar vazar aqui ó Eu to sem munição viu Tem quantas balas de AR aí ô mano teus? 19 Tem muito loot Mano me dá 9 véi Como é que faz pai dá? Ó tá no meu loot Meu loot Meu loot tem Acabou minha munição Caralho que um moleque idiota Olha vai pro meu loot Não não foi Ah não eu to dropando de 40 Onde que é a porra da munição que fica caralho? Segura o shift e aperta pra jogar caralho Ele ta la no loot de novo? Não ainda não Ele ta ali naquela casa mano Mas não to achando de que é a munição da AR caralho A AR é caralho é uma cheia de número Tem mais número Ponto 223 Ponto 223 Aqui só ta aparecendo ponto 44 véi Você tem quantas bala? 19 É por isso Tem outro pain de reserva Ah não tem quanto Nossa Headshot lindo cara Nossa cara eu matei os cara ali muito lindo Quando vocês matarem esses cara Tem um loot atrás de uma casa azul Jogou mano teus caralho? Não tem como jogar caralho Lógico que tem caralho Eu jogo munição pra vocês como? Uou Faz direito aprende Segura o shift Segura o shift e pega a munição e joga pra fora Caralho não tem No inventário a morra da munição ta na tua bolsa É por que não tem Não tem pente reserva Tem que tirar a arma Vambora 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 Pegar de novo Ai munição aqui porra de AR Puta burro pra caralho Já pegaram meu Vou pegar esse fila da puta mano Nossa o luxo tem um cara Tem um cara ali? Sim mano Tinha 3 caras Tem kit médico ai pelo menos? Não tem bandagem Não tem bandagem Não adianta nada Tem bandagem pra mim Eu tenho 4 aqui Dá pro gasto Fala Jack É o que não falta se vocês forem nos loots Over Botou o cara que tava indo no meu loot lá? Não, mas dei bastante tiro Só que ele desistiu Ele deve tá observando a gente se movimentar Caralho mano Desculpa os gritos ai galera Foi muito emocionante Porque os cara não viram eu na janelinha cara Quer dizer o ultimo agora viu O ultimo agora se ligou Mas ai ele viu que ia perder Ele vazou cara Tomou tanto teco Bem manuchola Puta essas casas devem ter item tá ligado? Vocês tão na quadra daquela casa ainda? Não Tô rodeando pra ver se eu acho os caras Porque eu quero não ter o corpo lá Ver se o cara não pegou tudo né? Ah meu corpo não tinha nada Mas dá pra você ir no corpo do Guga mano A gente tinha uns 2 caras mortos lá Aí tinha uns 2, 3 pentes de... O corpo do Guga eu acho que tá a seta ali? Então não vale a pena não Cara onde vai fechar? A gente tá super safe aqui Mano tem que olhar cada janelinha tá ligado? Que é foda Vocês assistiram meu primeiro vídeo lá Vocês vão ver que eu dei um teco no maluco na janela cara Que ele nem sabe de onde veio Cara a gente tá safe então tá tranquilo, tá favorável Quero só dar uma olhadinha aqui pra esse lado Você não quer subir nesse prédio não? Vai subindo lá, dá uma olhada lá qualquer coisa Eu corro pra dentro Achei um carro Mas não adianta muito o carro agora cara Porque... Vai fechar no máximo pra direita ali O que eu acho difícil Tem item aí? Não, tem uns boas aqui Não, sobe no primeiro andar Vê se tem alguma coisa no apartamento Você fala aqui tem ou subindo do lado Ah, tem munição de 12 aqui Eu vou pegar porque eu não tenho Vamos, vai fechar o gás Mas a gente tá de boa aqui Tem mais munição de 12 Tem um monte de munição de 12 Tem um monte de munição de 12 Eu vou pegar Eu vou subir Eu vou no outro prédio do lado O telhado não tem como Se aparecer alguém aí, ô Mano Teus Você tá com 100 de vida? Tô, 92 quer dizer Se você ver que entrou alguém aí Sobe pro telhado correndo igual uma filha da puta Tá bom Porque no telhado você tem chance Porque aí eu vou voltar no outro Eu subo também e no outro prédio tento atirar também Entendeu? Tá Achei um kit médio Cara, a gente tem muita chance, velho Na moral Vou dropar 100, ó Oi? 11 você jogou Ah, é Não, aperta... O zero não aperta esse zero aí não Esse zero... Buga, tem que ser o outro zero Lá de cima Ah, tá Oi? Mano, a gente vai ter que sair, viu Não foi, não Tá aqui bugado pra caralho essa merda Lógico que não Aperta os numerais lá de cima que funciona, mano Vai, 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 vai que a gente tem que correr, velho Vai, Mano Teus Calma, caralho Porra, segura o shift e vai, velho Vambora, 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 vambora Tem que ter um carro ali Vamos rezar pra ter Spark Plug, velho Eu vou chegar pra rua aqui Não tem Spark Plug com você? Quem era que tinha Spark Plug? Eu Eu tinha Cara, mano Reza pra ter, reza pra ter Olha a fumaça ligão Tem, 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 vem, vem Tem, vamo, 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 vamo A gente não vai conseguir subir esse morro aqui Não, sim Eu não vou... Eu desespero, eu desespero, eu desespero Desbateu no poste Dá uma magadona Morreu, 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 morreu Morreu dois Nossa senhora Parou, né? Nossa, tão safe Agora é rezar pra andar de frente com ninguém aqui Você consegue navegar no mapa aí? Ver que posição tá lá? Não, né? Onde que vai fechar? É Mano, ele fica andando pra esquerda B5 B de bola? É Fechou, moleque V5 Ali bem no cantinho, mano Mano, mano Indo pro 6 já Não, não, esse... É, assim Sócio Opa, opa Pera, 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 pera Atrás da gente Desce, desce Não, eu não quero confrontar ninguém agora Os cara vai ficar atirando nossos carros, tá ligado? Por isso que eu tô dando zigue-zague Puta, vai capotar Não É launcher, mano Aqui a gente tá de boa Pera que eu não consigo olhar ele pra cima Preciso olhar não, cara Relaxa O cara não tem essa mira toda, não É que ele tá assim, ó, o circo Ele tá no... Eu sei No cantinho do 5, no cantinho do 6, no... Sim, 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 sim No cantinho do C6 No cantinho do C6 Eu tô vindo pro canto da fumaça aqui Aí a gente vai contornando Mas a gente vai... Fique esperto Que a gente vai bater de frente com alguém Certeza Beleza Vou até levantar aqui direito E fique esperto Que eu ia falar isso Não... Se não tiver de muito perto Não mirar a arma É besteira, tá? Eles arrumaram isso Agora é muito ruim de acertar Sem mirar Tá Vai fechar A gente tá safe já Quase, na verdade, né? B6 Mano, a gente vai... Eu tô indo pra ponta que a gente vai... A maior parte é o B5 Eu tô indo pra ponta que a gente vai ficar tipo... Lindo, filé, velho É, tem que ter lugar pra não ser muito aberto, né? Só que esse carro tá dando umas cagadas aqui, velho Engasgada Eu tô vendo Não, não interessa ser aberto, ô Mano Teus O que interessa é a gente tá numa ponta Que a fumaça nem vai se mexer muito Entendi É o nosso caso aqui, entendeu? Você vai ver, ela vai mexer tipo... Aqui no meio... Tem um avião Tem uma estrada aqui Ah, é o Carpacture Olha o cara ali, ó Tem dois caras ali, ó Atira nos caras, hein, mano? Eu vi Vamos atrás, ó Eles estão ali na frente ou o que você vê ali do lado? De carro aqui, ó Na esquerda Na esquerda Na esquerda Fique esperto Fique esperto Fique esperto Fique esperto Não, direita, desculpa Falei errado Falei errado Nossa, o que você fez, velho? Eu tô tentando olhar, cara Com a câmera aqui Os caras passaram pra cá, ó Fique esperto que eles estão aqui, ó Caralho Caralho Que rolê que esses caras deram, velho Sumiram, mano Sumiram, sumiram Acho que eles foram pro outro lado da montanha, lá Mano, a gente tá... Tá... De boa aqui, né? Mano, vamos pra aquelas árvores ali Que árvore, cara? A gente tem que tá na ponta Aqui na nossa frente Pra gente não ter perigo, por exemplo De vir gente das costas, tá ligado? Ó, o Carpact caindo ali Vai nego pra lá Eles vão se matar igual as outras Ó, o avião aqui é o avião, caralho Mas não pra cima da gente Não tá vindo pra cima da gente É, mas de onde você tava indo, eu tava aí Ia passar bem perto Árvore é foda que a gente não vê... A gente... Opa A gente não vê nego chegando, tá ligado? Relaxa Marcou aonde? Nossa, mano, a gente tá lindo, ô Mano Teus Verdade, verdade Tá lindo aqui, velho Não vê ninguém daqui A gente tá numa boa base de campo negativo, tá ligado? Aham Pra gente poder se esconder Falta quantos aí? Falta onze Onze Ou seja Não é dois times complexo Tá fechando em PV? Hã? Tá fechando em PV? Que que é isso? É, Pleasant Vale, cara Não, do lado Mais pra direita, assim Esquerda de Pleasant Ah, tá Cara, vou parar aqui Mano Cobre as árvores que eu cubro a direita aqui, viu? Tá Mas assim, pra olhar Se ver que tá atirando Pula pra trás do carro Tenta ficar esperto pra ninguém subir no morro e a gente nem vê É, eu tô aqui no carro já Eu vou atrás do carro, olhando Avião ali Vamos ver se eu... Eu vou ficar atrás daquela pedra ali Não importa o render distance do carinha vai aparecer, né? É, o contorno dele até às vezes nem mandando aparece Aham Nossa, a gente tá feito aqui, cara Eu até sei o nome que você vai colocar no título do vídeo O quê? Brodaria e Guga 1406 Tá bom Vou colocar força, velho Desculpa, força Mas você ajuda o canal, né, mano? Já deu vários inscritos aí Muito obrigado, agradecido No momento que todo mundo estiver quieto eu falo leitinho aí É, leitinho Eu não, eu ponho a voz dele nos outros vídeos Vai aparecer agora Tô com a viatura aqui, cara Lentinho, olha lá, viu? Aí no vídeo, pronto O cara é falso pra caralho Sabe quem vai entrar no vídeo também? Julio Cossiello, se liga Fala aí, seus puto! Vai dar viu pra caralho, velho E o Felipe Neto? Não Não, o Felipe Neto não aceitou o convite Tá bom Mano, eu tô chamando uma atenção do caralho pros caras vindo pra cima da gente É, eu tô vendo isso, eu ia falar isso agora Mas é legal, porque a gente mata logo essa porra Porque a gente vê os caras vindo, né? Você tá com a arma na mão, né? Tô Eu tô com o binóculo Dando aquela bisdoiada Puta, pior que aquele morro ali pode vir cara também Então eu vou ficar olhando mais pra lá também É, não, fica de olho aí Fica de olho Eu tô mais arisco olhando pra todos os lados Ó, na nossa direita O cara acha que eu não vi ele, ó Ah, eu vi Já acertei ele Nossa, ele me bestecou, velho Eu matei? Quem matou? Ah, você matou Eu matei Beleza, beleza Volta a olhar, volta a olhar, volta a olhar Volta a olhar, que eu tô me curando, que eu me fodi Volta 9 Volta a olhar que eu me fodi Tá com vida baixa? Tô 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 com 49 subindo Ah, a gente tá muito na bordinha, né mano? Mano, o cara achou que ia vir e a gente não ia ver ele Tá Ah, é porrão Quando ele apareceu ali, eu já vi ele Consegue ter visão boa aí, né? Tô, tô vendo bastante coisa aqui Tô vendo desde a borda até o morro Lembra que a fumaça tem um... Opa! Sniper Sniper Mano, entra no carro, entra no carro, entra no carro Puta, tá melhor do mundo Vai, 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 sai daí, sai daí É, acho que daqui ele já não consegue mais ver a gente É, se ele não tá atirando é porque ele não tá vendo, né? Não, sim Mas é de boa Vamos mudar de lado Agora a gente tem que saber onde esse viado tá Vai com a porra da arma na mão já, hein? Ó, tiro comendo Tiro comendo Aqui, ó, aqui na frente tem cara, hein? Tô vendo o tiro Tô vendo o tiro, hein? Fica esperto, hein? Fica esperto que eu vi tiro aqui, ó Ó, eu vi tiro pegando no chão, né? Eu vi tiro pegando no chão, cara Ah, puta Fica esperto, eu não vi ninguém, mas eu vi tiro pegando no chão, mano Cara, sabe o que eu vou fazer? Vou voltar pra aquele canto Ó, os caras ali, ó, os caras ali, ó Ó, os caras ali, ó, os caras ali Sfera aqui, sfera aqui, sfera aqui Sfera aqui, sfera aqui Foda a fumaça, mano Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Se a gente descer aqui... Os caras tão errando tudo, os caras tão errando tudo Tá Aqui a gente tem visão deles aqui Tem, 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 tem Cadê eles? Eu não tô vendo eles Eles tão descendo, eles tão descendo Eles tão subindo, eles tão subindo Ah, eles tão vindo ali, ó Vambora, vambora, vambora Não, vambora, vambora Vambora, vambora Pior que a gente vai dar de frente com alguém, certeza Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora O sniper provavelmente tá aqui nas árvores Aham, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Fica esperto, hein, mano Você vê os caras... Eu vou virar o carro e a gente desce sentando bala, mano Beleza Cadê os caras? Eu não tô vendo, velho Ah, eles tão se matando Pior que é muito ruim essa mira, velho Eles tão se matando, mano Você tem combustível? Ah, tem combustível aqui, velho Deixa eles se matar, deixa eles se matar, deixa eles se matar O sniper tá atirando em quem? Neles? Deve tá provavelmente Aqui não Ah não, é uma flor Cara, eu não sei onde tá os caras, velho É só embaixo desse morro que a gente tá Deve tá tipo tudo coisa dali E alguns ali na árvore, tá ligado? Ai, caralho, fui pra fumaça, velho Puta, que pariu, velho Sai daqui, sai daqui, sai daqui Fumaça tá andando, hein Esperto Aham Cara, eu vou usar rapidinho Isso daqui tá caindo o carpet aqui? Nossa, tá caindo aqui, ó É o carpet Mas, mano, não vai rolar Não, não, é, vamos sair daqui, vamos sair daqui Puta, se tiver kit médico ia ser lindo, velho Ia Puta, vamos tentar Ah! Ah, fumaça, fumaça Puta, tá na fumaça, velho Mano, a gente tá A gente vai ter que Caralho, velho A gente vai ter que pra azar Ó o cara aqui, ó O cara aqui, ó Cara, cara, cara Eu não vi Matei, matei Matou, matou, matou Mas tem mais um, hein Ah, não, não tem, não Peraí Me dá cobertura, me dá cobertura Preciso me curar, velho Puta, tem que ter, velho Sai, sai, carinha Ah, espaço, 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 espaço Preciso me curar, preciso me curar Vai, 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 vai Entra no carro Não, não entra não Entra não Entra Ah, o que aconteceu? Ganhamos? Não O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Entra, entra no carro Entra não Entra não Entra, entra, entra agora Entra agora Vai, viado, vai, viado Tem um cara atrás da gente Vai, 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 vai Sai daqui, sai daqui Ah, ele tá ali atrás Nossa, ele tá me acertando horrores, velho Eu vou ter que descer aqui, velho Bora, bora, bora Vê se ele... Só tem mais três, velho É, mas eu vou morrer, velho Tô sangrando, tipo, muito, tá ligado? Você não tem, você não tem bandagem? Tenho bandagem, mas não tenho kit Bandagem não vai ajudar mais? Não, não vem pra cima de mim, senão ele vai te ver, velho Vai pra outro lugar Tá, tá, tá Mas ele tá nas árvores Não tem ninguém pra trás da gente Só tem pra frente, velho Fique esperto Tô usando bandagem aqui Fique esperto Eu tô aqui nas amoras, velho Ah, o cara tá atrás de você Aonde? Ali em cima do morro Ali atrás... Ah, não Ah, velho, fala pra onde ele tava, velho Mata, meu Deus Mano, ele matou de sniper Tá bom, ficamos em segunda, hein? Tá bom, tá caralho Essa foi a filha de uma insona, mano Caralho, velho Caralho, velho Mano, fala pra vocês, estoura esse like Que na próxima a gente faz mais uma aí com a galera de novo E a gente ganha Good job, man Caralho, foi foda, velho Foi foda, foi foda Mas beleza, mano Leitinho Não sei nem o que falar, velho Esse jogo deixa você de uma forma tenso Assim, no final Pra caralho Nossa, mano Não, não é inscrito no canal, se inscreve Redes sociais aí Leitinho é nóis Valeu, falou Tchau